Foi decidido que ela, ela decidiu que ela queria tirar um ano pra ela, pra vida dela, ela queria... Simária pediu um tempo pra ela, afirma Simone. Assista. Léo, sempre teve tudo muito bem, graças a Deus. Tranquilo. E aí, após a entrevista, a gente marcou um encontro, uma reunião, com empresários, com a gravadora. E aí, nessa conversa entre todos, né, foi decidido que ela, ela decidiu que ela queria tirar um ano pra ela, pra vida dela, ela queria tirar um tempo pra vida dela. E a gente respeita, né, a vontade dela, o desejo. E aí, eu acredito que a vida tem ciclos. E naquela reunião, a gente entendeu que ela precisava viver os desejos dela, a felicidade dela, o momento dela. E aí, eu entendi também que eu amo cantar, que a minha vida é estar nos palcos, é viver o que eu tenho pra viver. E aí, dessa forma, o ciclo se encerrou, e ela segue feliz, eu tô feliz, vivendo o meu trabalho, que é o projeto que você falou aí, o Cintilante. E estamos assim, dessa forma, cada uma vivendo feliz da forma que está. Importante.